Então, gente, boa noite a todos. Estamos aqui na sexta-feira, às oito horas, iniciando mais uma live da Caen, sempre trazendo diretores de escolas de música pra gente bater um papo, saber um pouquinho da história dessas escolas e também trocar ideias, não é isso? Porque todo diretor, todo gestor tem muita experiência, tem muita vivência e tem muita coisa bacana pra ensinar pra todo mundo. Então, toda semana, a gente traz aqui às dezoito horas, às sextas-feiras, um diretor convidado pra bater um papo com a gente. E além disso aí, vou deixar um recadinho aí pra vocês, falando que ainda as escolas filiadas Caen, ainda tá valendo a promoção matrícula premiada Caen até o dia 31 de março. E essa promoção tem o objetivo de incentivar as matrículas nas escolas filiadas. Então, os alunos novos que se matricularem entre o 1º de janeiro e 31 de março podem ganhar instrumentos musicais. E outro detalhe é o festival de bandas. Se você ainda não escreveu a banda da sua escola, tá na hora. Também até 31 de março, tá valendo a promoção. Então, são bandas amadoras, bandas formadas por alunos. Mas o grande requisito é que essa música seja autoral. Tá bom? Então, o regulamento do festival e da matrícula premiada está ali no nosso portal. Escolas intermusica.com.br Escolas no plural. Tá bom, gente? E é isso aí. Então, retomando o assunto, a gente hoje vai convidar mais uma escola pra bater um papo aqui com a gente. Essa escola está em Mato Grosso, no Cuiabá. Aliás, na cidade de Cuiabá. E a gestora Rosilene é uma grande empreendedora. Vai contar um pouquinho pra gente da história dela e também dos desafios. Agora ela está abrindo a segunda unidade. Não é nada fácil a gente manter a primeira. Principalmente, como eu comentei na divulgação, já nos grandes centros, já é complicado. Mas agora fica um pouquinho mais quando a gente fala do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, embora seja a capital, né? São grandes desafios que a gente tem por aí. Bem-vinda, Rose. Você deve estar entrando aí. Desejo que esteja tudo bem com você. Esses cursos horários. Nada como estar num país grande, né, Rose? Pois é. Pois é. Poxa vida, eu... Eu não me liguei. Sério mesmo. Não tem problema. Estamos aqui. Sério do pessoal que estava aguardando. É, não. Tudo bem. Estamos aqui. Deu tudo certo. Bom, muito obrigada por estar aqui conosco. Por compartilhar conosco as suas experiências. Contar um pouquinho da sua vida, da sua escola. É muito importante. Toda semana a gente faz isso justamente para motivar os colegas, para ver os aprendizados, fazer um networking, troca de experiências, né, Rose? E eu fiquei muito encantada por todo o seu empenho que você tem e ao saber também da sua segunda unidade. Então, é muito bacana a gente ver todo esse seu empenho para poder trabalhar e se dedicar tanto à educação musical. Então, muito obrigada por estar conosco e concordar em compartilhar um pouquinho dessa experiência. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui. E o apoio de vocês também é muito importante para a gente, né? Muitos anos. Desde o começo, né, a gente está junto. Quando a gente começou a ideia da escola, a gente já falou, vamos alguém que dá apoio, vamos procurar. E aí, te encontramos e é uma parceria muito bacana também, que a gente gosta muito das dicas, de todo o conteúdo que você distribui para a gente, né? Para a gente estar sempre ligado em tudo que está acontecendo. Obrigada. Obrigada mesmo. Mas vamos lá. Antes de falar da escola, eu queria conhecer um pouquinho de você. Queria conhecer um pouquinho da Rosilene. Conta como é que foi a sua vida musical, como é que você conseguiu ou começou a estudar música. Conta um pouquinho para a gente. Bom, a minha vida musical, ela começou... Eu comecei... As primeiras notas eu comecei muito cedo, né? Por a gente vir de um segmento evangélico, que já induz as crianças a estar envolvido com a música. Então, eu comecei muito cedo. Com cinco para seis anos, eu já comecei a aprender as primeiras notas. No piano? No órgão. No órgão? Isso. Eu também adoro. Eu também fiz órgão. Estou apaixonada. O órgão era o top de linha na época, né? Olha, você sabe que eu vou fazer um parênteses aqui. Que época de ouro que nós vivemos, né? Porque hoje, a gente teve que aprender a vender curso, a estimular as pessoas a trabalharem com a educação musical. E hoje, o mundo... Esse mundo de hoje. Mas, naquele tempo, aluno aparecia de graça aos montes. Era impressionante como... Eu cheguei a ver muitas escolas com fila de espera para estudar órgão. Era uma delícia. Que época de ouro que quem teve a oportunidade de viver presenciou. Foi muito legal. Mas que bom. Recitais só de órgão, né? Recitais enormes só de órgão. Com músicas populares, né? Muito legais. Tudo, tudo. Muito bacana mesmo. Então, você começou a estudar no órgão. Você teve um órgão Minami, um Yamaha. O que você foi? Tive Gambit, tive Minami. Todas essas marcas aí conhecidas. Bacana. Está por casa. Muito bacana. Mas, vamos lá. Então, você começou cedinho. E aí, foi para o órgão. Vamos lá. Conta para a gente. Mais para frente, a gente sempre foi uma família muito grande. Então, eu só consegui finalizar os estudos. Depois, quando eu entrei no piano, eu já era mais... Na idade mais madura. Eu fui para o piano, eu já tinha uns... Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E, nessa época, eu morava em Presidente Pitácio. No estado de São Paulo. Bem no interior de São Paulo. Já quase chegando no Mato Grosso do Sul, já. E aí, eu me formei no ensino técnico de piano. Aí, no Conservatório de Música. Acho que é Polo de Tatuí. Eu acredito que era. Mas aí, já foi... Eu só consegui fazer essa formatura já em 2006. Já mais recente. Mas, até então, eu trabalhava só com órgão mesmo. Entendi. Eu já ensinava, já ajudava. Eu aprendia três notas, já queria ensinar. Sempre quis ensinar. Que bacana. Você tinha esse dom, então. E essa vontade de transmitir. Eu aprendi o Bona, pequenininha. Eu passei a lição 1. Chegava com o coleguinha em casa. Eu queria... Vem cá, eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi. Eu vou te mostrar. Olha só que legal. Eu já queria passar pra frente. Muito legal. Eu já queria passar pra frente. Me conta uma coisa. Você nasceu em São Paulo, em Presidente Epitácio? Ou você já nasceu aí em Cuiabá? Não. Em Cuiabá, eu caí bem de paraquedas mesmo. Eu nem conhecia. Eu nasci no Paraná. E aí, meus pais foram transferidos pra Presidente Epitácio. Eu tinha dois anos. Então, basicamente, eu fui criada lá. Então, acho que a minha vida toda foi lá. Cuiabá, eu tô há oito anos. E o que que te levou a Cuiabá, Rose? Então, o marido... O marido, ele gerenciava uma empresa em Maringá. E aí, ele recebeu uma proposta de... Pra vir gerenciar essa mesma empresa, uma filial aqui de Cuiabá. Que legal! A proposta era boa. Foi bem tentadora. E aí, a gente achou... Nossa, proposta top, né? É oportunidade da vida. Sim, aí a gente juntou tudo e viemos. Que legal! E a gente veio cheio de expectativa, né? Que... Ah, de uma vida melhor. De tudo melhor. Entendi. Mas chegou aqui, aí deu tudo errado. Deu tudo errado. Com seis meses, ele saiu da empresa. E aí... E aí, a gente lembrou, né? Que a gente tinha uns diplôminhas lá. Ele também é formado em violina, pelo mesmo conservatório que eu, né? Aí, a gente lembrou do nosso diploma, que ainda era diploma, mesmo do ensino técnico. Era diploma, não era certificado. Acho que hoje é só certificado, né? Que dão, né? O nível técnico ainda dá diploma, sim. Ainda dá? Não, né? O técnico é. E aí, a gente lembrou que a gente era professora e aí voltamos a professar a nossa profissão. E aí, foi aí que surgiu, então, a escola ou como é que foi? Então, a gente nem tinha pretensão de escola. A gente... Foi a necessidade. Tipo, a ocasião que faz o ladrão. Aí, ele saiu da empresa, não deu certo em Cuiabá. E a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos voltar para o Paraná. A empresa levava a gente de volta, tudo. E a gente ficou um período meio perdido. Aí, um dia, chegou uma pessoa também, que é professora, e perguntou se eu dava aula. Que sabia que eu era professora, e falou, você dá aula particular? Eu falei, não, não tenho nenhum aluno aqui em Cuiabá. Ela falou assim, tem uma pessoa que está querendo estudar, mas eu estou sem horário. Se você quiser passar, eu te passo o contato. E aí, me passou o contato, eu negociei com essa pessoa. Eu tinha um órgão minano em casa. Legal. E lá, olha, já dá para pegar uma graninha. Tipo, foi a necessidade. Com certeza, é começar, né? Isso, dá para a gente... Mas não tinha pretensão de escola nenhuma mesmo. E aí, a gente começou com essa aluna, que aí passou para a prima dela, que passou para o primo dela, por mão dela. Aí, depois foi... Aí, foi acontecendo a escola. A gente montou uma escola e começou a dar aula. Aí, era na nossa casa. Aí, a gente liberou uma sala. Depois, liberou duas salas. Depois, três salas. Quatro salas. Aí, mandou a gente lá para a edícula do fundo. Depois, tirou a gente da edícula do fundo, porque também não cabia os alunos. A gente teve que mudar para um apartamento longe da escola. E agora, já é uma filial. Já tem uma filial. Nossa, que história mais linda, Rosa. Eu não sabia. Você vê como é gostoso a gente conversar e saber um pouco da luta de cada um. Quer dizer, que foi uma coisa assim, como a gente fala hoje, que está na moda, orgânica. Foi uma coisa assim... Não foi um filho planejado. Que legal, mas que... Olha, quando tem que ser, tem que ser. Você vê? É. Depois, você voltou para Cuiabá. Você foi para aí e começou a ministrar aulas. E, de repente, você se viu montando uma escola. A escola se montou. A gente sempre fala que você se montou sozinha. A gente não teve mérito. Esses dias, a pessoa que faz o nosso marketing perguntou de onde veio a nossa inspiração para todas as coisas da escola. Eu falei assim, de qual escola que a gente teve a ideia de copiar? Eu falei assim, não, não teve cópia. Ela foi acontecendo de acordo com a necessidade. Ela foi se formando e foi criando essa vida que ela é hoje. Mas não foi planejado. Rose, voltando um pouquinho. E aí você contou que seu esposo tocava violino. Se formou, inclusive, no mesmo conservatório que você. E essa abertura, essa escola que explodiu, nasceu naturalmente. Seu esposo está até hoje com você? Ou ele saiu da área musical? Não, é uma escola de família. Trabalha todo mundo aqui. Que lindo. Minha filha está se formando na faculdade de música. Você tem filha formada? Tenho. Você é vovó. Está grávida. Está bom. Não é o assunto da falta, mas... Que legal. Parabéns. Olha, você sabe que se você me dissesse... Olha, tenho 30 anos. Está passando, amiga. Está bonita na foto. Ela é a melhor professora de musicalização que eu tenho aqui na escola. Ela está especializando... Ela é piano, teclado, órgão. E ela está se especializando em musicalização. Então, como é uma área muito grande e muito necessitada, eu adoro. Porque todas as crianças que vêm, ela já pega tudo para ela. Ela adora as crianças. Que bacana. Eu vou fazer um parênteses aqui. Porque a gente está fazendo uma campanha. Como é importante o pai, a mãe, escolherem uma boa escola de musicalização. Porque se não for um trabalho bem feito, você espanta o aluno. Então, a gente tem essa consciência. Porque tem muita escola que fica fazendo oba-oba, faz qualquer coisa, né? E não. A musicalização é muito mais profunda. Precisa de um profissional. Responsabilidade. Falou tudo. Parabéns para a sua filha, viu? Parabéns para você também. Ela busca conteúdo. Ela busca conteúdo. Ela está sempre se especializando nessa questão da musicalização. Aí, o meu filho mais velho, de 24 anos, eu deixei ele responsável pela outra unidade. Ele já está lá para a gente não precisar ficar se deslocando. Então, ele está tomando conta. Ele fazia a faculdade em São Paulo. Aí, veio embora para poder ajudar a gente. Que bacana. Me conta uma coisa. Com toda essa situação, né? Você falou, puxa, cheguei em Cuiabá. Aí, depois meu marido se desvinculou da empresa. Você foi procurada para dar aula particular. Daí, vieram mais alunos. E acabou nascendo a escola. Em que ano nasceu a escola, Rose? Olha, em 2014, a gente abriu o CNPJ. Mas não era porque era uma escola. É porque a gente falou. E o que a gente vai fazer? A gente não tem uma declaração, não tem uma reda. E se aconteceu alguma coisa. Então, aí estava naquela febre do MEI. Entendi. Porque aí a gente paga esse imposto, que é aquele imposto de R$35. Vamos abrir o CNPJ, porque aí a gente tem alguma coisa. Se acontece alguma coisa, está amparado por alguma coisa. Exato. Entendeu? Mas na época, acho que a gente tinha 10 alunos. Era bem pouco. E eu não tinha coragem de colocar placa. Eu não me sentia pronta. A escola ficou trabalhando uns três anos sem ter placa lá na frente. Aí, um dia, um aluno chegou e falou, por que você não põe uma placa aqui? Falei assim, ah, não sei. Eu ainda não estou preparada. Não sei se a gente está pronto para abrir para o público geral. Era só por indicação. A gente só atendia por indicação, amigo de amigo. Entendi. E aí, ele falou assim, olha, eu sinto muito. Mas se você não está preparada, então não trabalhe. Quem falou isso? Quem falou? Um pai de uma aluna. Que tinha havido por indicação. Ele falou assim, olha, então, se você não se sente preparada, então... Eu acho que você devia colocar. Mas aí, ele não falou como... Foi aquele tapa na cara com... Mas, bom, foi uma crítica bem boa. Que ele falou, eu acho que vocês têm condições e tal. Gente, todo mundo gosta. Minha filha adora a escola, adora as aulas e tal. Acho que vocês deveriam, sim, pensar na placa. E aí, eu fui lá, criei coragem e coloquei uma placa lá na frente. Que era a escola. E aí, foi muito assustador. Porque aí, começou a vir muita gente. E a gente falava, meu Deus, eu não vou dar conta. Que legal. Aí, a gente... Tem. Vamos pesquisar uma professora de canto. Achei uma professora de canto. Quer dar aula de canto? Quero. Aí, já pegamos o aluno. Tem aula de violão? Tem. A gente não tinha aula de violão. Tem aula de violão? Tem. Vamos achar um professor de violão formado, capacitado. Que está com a gente até hoje. Primeiro professor de violão que começou a dar aula com a gente. Que legal. A professora de canto está com a gente até hoje. Tem aula de saques? A gente não tem, mas a gente vai atrás de um professor de saques e vamos ter aula de saques, entendeu? Que legal! Na coragem mesmo, na raça. É. Aí, você tomou a frente mesmo. Tomou a frente e falou, vamos agora aqui. Tem a placa, vamos pra cabeça já, né? Abriu a porta. Aí, depois não tinha como voltar atrás. Porque quando você abre a porta, a gente trabalhava com a porta fechada. A gente abria a porta, o aluno entrava e a gente fechava. Não deixava. Entendi. Aí, agora tem uma porta de vidro grande, que aí fica bem visível aqui dentro. Aí, todo mundo já vê que é escola. Que bacana, Rosi. Me conta uma coisa. Você tem o nome de uma escola que é muito bacana, né? Maurice Ravel. Da onde surgiu? Você é uma admiradora do compositor. Conta pra gente por que esse nome da escola. Então, respondendo a sua pergunta anterior, que eu fiz o rodeio e não respondi, a escola tá funcionando, assim, de verdade mesmo, com a porta aberta de 2019. Ah, é recente mesmo. É. Até então, a gente trabalhava só com a porta fechada. Somente pra alunos particulares. Isso. Aí, quando ela começou a expandir mesmo, mesmo assim que ela explodiu, foi a partir de 2019, que a gente colocou a placa lá na frente e colocou, abriu a porta, deixou a porta regalhada. E a outra pergunta era qual? A escolha do nome da escola. Também não foi proposital. A gente queria um nome. E aí, eu fiz aquela arte do meio da logo, que é o MR, que é de Márcio e Rosilene. E aí, era... Nosso primeiro uniforme era MR, aulas particulares e eventos, que o meu esposo faz eventos. Era só isso, aulas particulares e eventos. E quando ela foi crescendo, a gente precisava de um nome, mas Márcio e Rosilene, quem que é Márcio e Rosilene, né? A pessoa fala, o que é essa pessoa? E aí, a gente começou a pesquisar compositores que tinham as mesmas iniciais. Na verdade, a gente nunca tinha estudado esse compositor. E aí, um aluno meu de piano, uma vez chegou com uma peça, acho que era da Mamãe Ganso, e falou, Rosi, eu amo essa peça, eu queria estudar ela. Eu falei, quem que é o compositor? Aí, ele me falou, o compositor, eu falei, caramba, é esse o nome da nossa escola? MR, é esse o nome da sua escola? Olha, a sua história é muito curiosa. Você foi atrás dos nomes que pudessem começar com MR. Alguém que caralho, eu não queria mudar o MR, que eu achei bem fofinho. Aquele MR do meio, eu gosto muito dele. Muito bacana. Não queria trocar aquela logo ali do centro da flor, né? Não queria trocar, então eu queria alguém conhecido, né? Ele não é tão conhecido, mas muita gente conhece. Não é que nem Márcia e Rosilene, que nem qualquer coisa. Não, e tem tudo a ver, né? A parte musical, do compositor. Que legal, que história interessante. Muito legal. Agora, me conta uma coisa. Você falou que, como a maioria das escolas, a gente sabe que são empresas familiares. Então, começou com você, seu esposo. Seus dois filhos estão ajudando. E você, conforme a procura dos alunos... Oi? Você tem três filhos. Os três trabalham na escola. E o Gerro também trabalha na escola. Eu falo, é uma empresa de família, de verdade. Que lindo. Olha, que bacana. Semana passada, acho que retrasada, eu fui numa escola aqui em Santo André também. E a empresa também é familiar. Assim mesmo, né? O pai, a mãe, os filhos. Todo mundo... Além de cada um trabalha de uma parte, administra e tudo mais. Mas todos dão aula também. Então, isso é muito bacana. A gente precisa ter essa noção, né? É muito importante você saber dividir as tarefas. Para um não passar por cima do outro, né? Para não criar conflitos familiares, né? Que possam interferir na escola e vice-versa. A Cris está embaixo da... Não sei se você conhece a Cris da Dimensão, que é uma querida. Ela também é uma empresa familiar. Que legal. Olha, né? Você fala... É três filhos professores, né? Essa escola já está montada. Não, aqui é só eu e o Marcio e a Keila, que é professora. A Keila gosta muito de ensinar. A Carol trabalha no administrativo e o Gabriel também. Ah, tá. Então, são dois administrativos. Só um. É isso aí, entendi. Bom, aí veio, então... Vocês estão em que bar? Onde foi a matriz? Onde nasceu a matriz? Na Jardim das Palmeiras. Jardim das Palmeiras, que então é a casa... É a sede da Murris Ravel. Muito bom. E agora vocês estão abrindo uma unidade nova. Por quê? Qual foi a necessidade? O que aconteceu, Rose, para vocês tomarem essa atitude? Olha, a gente queria abrir lá desde 2019. A gente começou a ter muitos alunos de Varza Grande, que é uma cidade que é grudada. Atravessa a ponte e já é Varza Grande. Tipo, daqui lá na outra escola tem 10 quilômetros. É bem perto. Mas, para vir de ônibus é muito complicado. E tinha alunos que vinham de ônibus. Nossos primeiros alunos foram muito de lá. E aí, no começo, eles falavam... Ai, vocês precisam abrir uma escola em Varza Grande. Desde o início, eles falam isso, né? E aí, teve toda a pandemia e a gente pensava... Seria legal mesmo que lá não tenha uma escola. Não tenha uma escola de música, né? E aí, agora, esse ano, a gente falou... Não, acho que vamos tirar esse projeto do papel. E vamos para lá para atender esses alunos, né? Aí, os alunos de lá que vinham até Cuiabá... Aí, eles não precisam vir até aqui, se deslocar. Eles já migraram tudo para lá. Que legal! Mas você perdeu alunos? Não, na realidade, você dividiu um pouco, né? E fora isso, você vai pegar os alunos de lá, da região, que não eram seus também. Isso. E vou liberar aqui salas para estar pegando mais. Porque aqui a gente já estava com a agenda bem cheia, né? As salas, os professores estavam já bem apertados. Aí, agora, a gente esvaziou um pouco aqui. Liberou um pouco de espaço. A gente vai poder estar pegando mais alunos aqui. E vamos poder estar atendendo a região de lá também. Tá. E você colocou seu filho para administrar essa unidade nova em Vargem Grande. É isso? Isso. Isso. Ele ficou porque tem... Apesar de ter outra moça registrada que está lá trabalhando... Mas é legal ter alguém para a gente não precisar ficar se deslocando o tempo todo que tiver alguma coisa para resolver. Ótimo. E ele é bem responsável. Ele está lá tomando conta para a gente. E me conta uma coisa. Você contratou professores novos ou os mesmos que vão aí e vão para lá também? Como é que você tem? Por enquanto, a gente está se desdobrando. E estamos fazendo aquele jeitinho ainda de intercalar os horários. Assim, com aqui e lá. Mas que a gente abriu tem duas semanas, né? Ainda não abri vaga para outros professores. Mas acredito que a gente vai precisar abrir vagas novas para lá. É, porque senão também perde sentido. Senão você vai dividir tudo e acaba... Já pode perder aí, né? Sim. Não, não adianta. Vai desvistir um santo para vestir outro e vai ficar dois pelados. Muito bom. Bom, agora vamos falar um pouquinho de desafios. Você abriu a escola, oficializou a abertura, né? Porque você já tinha, vinha há anos dando aula. Mas você oficializou a abertura um pouco antes da pandemia. Como é que foi isso? Como é que foi o tamanho desse susto para você? Terrível. Pesadelo. A gente estava no auge do sucesso. A gente estava, tipo, explodindo em 2019. Tudo acontecendo. Muito louco. A gente trabalhava 15 horas por dia. Eu e o Márcio, a gente pegava quantas aulas a gente aguentava. Porque a gente não tinha instrumento para todo mundo. Aí a gente precisava trabalhar. E como a escola crescia mais do que a gente conseguia trabalhar. Então a gente acabava trabalhando bastante. E aí investia em material, em instrumentos. Investia no físico da escola também. Na estrutura física. E aí a gente trabalhava muito. Aí quando foi 2020, né? A gente volta cheio de planos, cheio de expectativa. Esse ano agora a gente vai sobrar um pouco de dinheiro. A gente vai conseguir fazer alguma coisa. Vamos poder viajar. Aí vem a pandemia. A primeira semana que fechou foi muito, muito, muito difícil. Muito. A gente já tinha atingido... A gente já tinha atingido, assim, estava com acima de 100 alunos. E isso já era fantástico. Porque no ano anterior que a gente tinha aberto as portas, a gente terminou com 20 alunos. E aí no próximo a gente terminou com mais de 100. Então, tipo, foi muito mais. Não é bom, né? E aí na primeira semana que fechou, mais de 30% cancelou no primeiro mês. Só começou o cancelamento. Eu tinha pavor de olhar para o celular porque todo mundo cancelando. Rosa, eu vou cancelar. Eu estou com medo. Eu vou pausar. E a gente não tinha nada para fazer. Tinha que só entender, né? Estava todo mundo no mesmo barco. E outros falavam, eu não posso parar. Eu quero continuar, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu posso continuar estudando? Pode continuar estudando. Quando tiver dinheiro, você paga. Mas a gente perdeu muito mesmo, muito mesmo, muito. Perdeu o chão, né? Acho que todo mundo, né? Todo mundo perdeu o chão. Foi uma situação que ninguém nunca imaginou. Eu tinha crise de pânico porque as contas estavam muito altas. A gente tinha investido para virar o ano. A gente sempre investe, né? E a gente tinha investido pesadão porque as coisas estavam acontecendo. E a gente fez um gasto muito alto. E aí, quando entrou a pandemia, eu tinha muita crise de pânico. Porque eu achava que não ia dar nada certo. Que a gente ia perder tudo. Todo sonho ia ser acabado, né? Entendi. Foi bem difícil. E aí, você se adaptou com seus alunos a um universo online, né? Temporário, pelo menos. Aí, depois de mais de 15 dias, quase 30 dias fechados, o prefeito não mandava abrir. E aí, uma das nossas professoras de canto que falou Rose, faz o seguinte, faz o contato de todos os meus alunos que eu vou entrar aí em contato com eles. Vou dar aula daqui de casa. E aí, ela teve a ideia, assim, do nada. Eu vou dar aula da minha casa mesmo. A gente vai perder esses alunos. Aí, ela começou pelo WhatsApp mesmo. Das aulas. Só que os alunos começaram a gostar. Aí, funcionou. Na verdade, também não foi ideia nossa. Foi ela que deu o primeiro passo. Bacana. E a Keila começou a criar conteúdo pro YouTube. A gente abriu nosso canal no YouTube na pandemia. Você viu o que faz a necessidade, né? Ela começou a fazer canais de musicalização, vídeos de musicalização, um monte de conteúdo pros pais. E começou muita gente a interessar. Começou a vir outro público. Começou a aparecer outro público interessado. Começou a interessar pais que estavam com a criança em casa, sem ter o que fazer. Ah, eu quero colocar essa criança pra fazer alguma coisa. E aí, a gente começou a fazer as aulas online. E deu muito certo. Até hoje, a gente tem muitas aulas online. Tem aluno que até hoje não voltou pra escola. Continua matriculado, fazendo as aulas online. Porque acha mais fácil, mais prático do que enfrentar tanto o que vir até aqui. Entendi. Que bacana. É. Na realidade, a gente tem que olhar esse lado, né? A pandemia nos tirou de uma situação mais confortável, né? Daquele ambiente que a gente conhecia. E nós tínhamos que quebrar barreiras, aprender novos comportamentos, né? Novos modelos de negócio, né? Quer dizer, vamos tirar, vamos olhar com os olhos bons, né? O que a gente pôde agregar e trabalhar, aprender a trabalhar de uma maneira a mais. Eu acho que a gente não conhecia isso por causa disso. É, é verdade. Foi muito importante. Bom, aí terminou a pandemia, não. A gente tá liberado já pra trabalhar. Já tá num momento mais confortável. Você conseguiu retomar seus alunos? Como é que foi esse processo pós-pandemia? Não, depois que começou as aulas online, que a gente começou, na verdade, aquele mesmo ano, a gente finalizou o ano com mais alunos do que a gente tinha começado. A gente recuperou de uma forma... A Keila começou a fazer aquele Google Meu Negócio, funciona pra caramba no... Colocar conteúdo no Google, no Instagram, no YouTube. A gente começou a trabalhar nas redes sociais. E tudo que a gente fazia, mesmo que online, a gente postava no Instagram. E o pessoal começou a ver que tava funcionando, entendeu? Então, outros começaram a seguir e depois a gente acabou terminando sem dívidas. Terminamos o ano de 2020 sem dívidas e com mais alunos do que a gente começou o ano antes da pandemia. Parabéns. Que lindo, hein? Que presente isso aí. Muito bom. Aí 2021 e agora 2022 com uma sede nova. Que desafios com você? Você falou que você é do Porená, né? Sim. Sim. Que cidade você é? Eu nasci perto de Paranavaí. Ah, pariu. É uma cidade bem pequena. Eu fui registrada em Amaporã, mas... Na verdade, eu acho que foi naquele caminho lá, naquele meio que eu nasci. Entendi. É uma terra mais musical ali, né? A gente tem... Você tá mais no norte do Porená, né? Que seria, mas sempre muito musical. Me recordo de muitas ações que a gente fez, principalmente na época do órgão eletrônico ali, na cidade de Maringá. Londrina tinha os irmãos Tonelli, em Maringá tinha o Chinichueta, não sei se você conheceu. Não, não conheci. Ele tinha uma loja grande de órgãos ali e tinha muitas escolas. Ele tinha uma rede de escolas, o ETA, que era Cine Codson, mas ele tinha os órgãos da escola. Ele tinha toda aquela região. Maringá, aquela região do Ivaí. Tinha Apucarana, Cianorte, São Pedro do Ivaí, São João do Ivaí. Toda aquela região, ele tinha umas 20 escolas ali. Então, eu sei que é uma região bem musical, tem muito oriental lá e eles valorizam a educação musical. Como é que foi ir para Cuiabá musicalmente? Como é que você sente? Logicamente, você fez um trabalho pequeno, você foi organicamente crescendo. Mas como é que você percebe a cultura musical, que desafios você teve para vencer e para colocar a música culturalmente aí na cidade? Como é que você vê isso? Olha, a gente tem que correr muito para dar conta de acompanhar todo esse pessoal que vem. Porque, na verdade, eu nunca pensei, nem imaginei estar vindo para cá. Não conhecia essa região nenhuma, de jeito nenhum. E a gente tinha até um certo... Achava que não era um lugar muito cultural, que não achava um lugar... O preconceito que o pessoal do Sul acha que para cá, como dizem, tem onça andando na rua, que as pessoas não... Entendeu? Mas não é nada disso. O pessoal aqui tem muita cultura. O pessoal aqui investe bastante também nessa questão da música. Tem muitas escolas de músicas. Tem muitas escolas boas de músicas. A gente já pegou muitos bons alunos. Alunos com muito interesse em aprender. Alunos que vão longe. A gente tem alunos fantásticos aqui. E alunos que a gente tem que correr atrás de aprendizado para estar acompanhando eles mesmo. Que legal! Nós tivemos que correr atrás todos os dias para acompanhar. Puxa, que bacana! Então, você está me surpreendendo. Então, você percebe que o povo aí é musical. E o governo faz ações positivas, incentiva. Como é que funciona? Vocês têm parcerias? Eu acho que não. Eu acho que isso, para as escolas de músicas privadas, isso é uma coisa boa. Mas, por exemplo, em Epitácio, que a gente morava, que era uma cidade pequena, tinha colégio, tinha conservatório municipal. Que era um conservatório muito bom, grande. E que acolhia bastante alunos. Então, as escolas de música, geralmente, elas têm mais dificuldade, porque tem um conservatório gratuito. Com bons professores também. Aqui não tem um conservatório municipal nem estadual. Não tem nenhum curso de música gratuito. Então, isso automaticamente ajuda as escolas. Que quem quer fazer música, acaba indo para uma escola, tem que pagar um curso de música. Não tem gratuito. Entendi. Não é isso mesmo, que é a faculdade. E que instrumento que você percebe que há mais procura? Olha, hoje, com a pandemia, é o canto. O canto está tendo muita procura. Eu acho que o canto está fazendo um bem terapêutico muito grande na vida de muita gente. Incluindo, eu faço aula de canto. É meu momento favorito da semana. Que bacana. Porque trabalha muito a respiração. Trabalha muito. Então, isso acaba dando uma aliviada na ansiedade, na tensão. Então, quando sai da aula de canto, a gente sai, tipo, mais leve, né? Tem ajudado bastante. Mas, eu acredito que, primeiro lugar de procura é canto, aí violão, piano, violino. E a gente tem professora de violoncelo, tem professora de viola, de arco. Professores ilusivos desses instrumentos. E a procura é pouca, mas a gente tem os alunos. E eu acho fantástico a gente divulgar esses instrumentos que são menos procurados. Tipo, viola de arco é um instrumento incrivelmente lindo, o som dele. Nossa, eu sou apaixonada pela viola. Eu também. Nossa, eu sou apaixonada. Apaixonadíssima. O som é muito maravilhoso, né? O som dela, né? Muito agradável. Ela se lembrou daquele... Você deve conhecer o chino. O yo-yo-ma. Que é fantástico. Mas, quase ninguém conhece, né? As pessoas que vão na escola procuram violino. Olha, você conhece a viola? Olha só. É da mesma família. Olha, só um pouquinho maior. O som mais grave, entendeu? Aí, a gente acaba mostrando. Acaba fazendo esse trabalho para que eles tenham acesso a outros instrumentos. Bem legal. É, muito legal. Mas, muito bom. Puxa, vida. Que bacana. Eu fiquei feliz com essas coisas positivas. Eu não conhecia muito a sua história, né? Então, a gente desbravou junto aí esse horizonte. A abertura da segunda unidade. Uma empresa familiar. Mas, eu sinto você muito forte, né? Nisso. Você, com certeza, está à frente aí de todo esse projeto. Muito bacana mesmo, né? É surpreendente ver aí os seus desafios vencidos. abrindo a segunda unidade, já. Quer dizer, é um presente isso daí, né? É um desafio. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu queria dizer que todo esse sucesso da escola, que a nossa escola é um sucesso. Isso não dá para deixar a modéstia de lado. Vou deixar a modéstia de lado e é um sucesso. Mas, por conta da toda a equipe que está por trás também, a gente tem uma equipe muito boa. Muito boa mesmo. Isso é importante. Veste a camisa, toda a equipe nossa. Tipo, não tem ninguém que falar, ah, essa pessoa, hum, acho que eu não teria aqui. Não. Todo mundo veste a camisa e abraça a causa junto com a gente. Então, isso é muito legal. Sim. Legal. Uma vez eu vi uma frase, não sei quem é o autor, mas dizia assim, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Aí, eu peguei essa frase e coloquei na nossa sala, que é de aula em grupo, porque eu acho que isso só é bom porque todo mundo está no mesmo propósito juntos. Exatamente. Você sabe que essa é uma dica que a gente pode deixar para todos os colegas, né? Ninguém é tão bom quanto nós dois juntos. Quanto todos nós juntos. Quanto todos nós juntos. Muito, muito, muito bom. E isso serve para a vida, né? Porque a gente sabe que... É, exatamente. É para o trabalho, para tudo. Porque aqueles ditados, né? Duas cabeças pensam melhor que uma. E assim, porque às vezes a gente tem um olhar só. E aí, com mais pessoas, você consegue distribuir. Você consegue pensar e ver mais lados de uma mesma... Exatamente. Isso é muito importante. Então, eu ia até já dar uma finalizada aqui, agradecer você. E ia pedir para você deixar uma dica. Essa é linda. Até é. Eu gostaria até que você complementasse ela e agradecesse a sua equipe toda, né? Que proporcionou você aí num desbravar louco aí com uma série de casualidades que te levaram a abrir uma escola de música e agora abrindo a segunda unidade, né? Então, eu vou deixar aqui meu coração muito feliz com você hoje. Foi uma alegria poder trocar essa ideia com você. Conhecer um pouquinho da sua história. E eu tenho certeza que os colegas aproveitaram muito. Então, eu agradeço aqui em nome da Caen por você estar conosco. Obrigada também pelo convite. E agora faço... Olha, a escola que eu te falei, o Samuel Camargo acabou de... Entrar, que eu te falei que é uma escola familiar também lá em Santo André. É isso aí. É muito legal. Mas eu vou passar a palavra a você, para você poder fazer seus agradecimentos também. Tá. Eu quero agradecer a você pelo convite maravilhoso por estar aqui e contando um pouco da nossa história. Que eu acredito que os alunos mais novos, eles nem sabem como a gente surgiu. Eles já chegam aqui e vê tudo lindo. Eles pensam que aconteceu um banho e pronto. A escola estava pronta, né? Não, não foi assim. Ela não aconteceu desse jeito. Eu quero agradecer pelo convite, essa oportunidade. Eu quero agradecer meu esposo, que é meu companheiro. Que embarca em todas as minhas loucuras. Eu tenho uma ideia louca. E ele fala, eu aprovo. Pode fazer. Que legal. Eu quero agradecer meus filhos, que é o nosso alicerce, né? Os três que estão com a gente o tempo todo. O tempo todo. Eu não sou fácil, tá? Você falou que eu sou forte, mas eu não sou fácil. Mas tem funcionado. Eu quero agradecer toda a nossa equipe, que é bem grande. Então, eu não vou dizer o nome. Eu acho que a gente está com mais de 20 pessoas trabalhando com a gente. Legal. Dá mais de 20. Então, eu não vou dizer o nome de todos, que eu vou acabar esquecendo de alguns. Mas eu quero mandar um beijo bem grande. E dizer que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Lindo. Obrigada, Rose. Olha, amei o papo. Foi uma delícia. Super produtivo. Proveitoso. Eu tenho certeza que muitos colegas vão levar essas lições aí para cada um da sua escola. Agradeço demais. Seus alunos também estiveram aí. Falaram muito bem de você. Vários comentários positivos. Muito obrigada. É isso aí. Eu paguei para eles. Um cachezinho. Olha, vai lá e fala uma coisa bonitinha, fofinha. Depois, noção, porque às vezes tem alguns colegas dando aula. A gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube. Aí você pode repassar para os colegas também. Tá bem. Então, agradeço demais, Rose. Um fim de semana maravilhoso para você. Muitos alunos. Sucesso na nova unidade. Gente, eu quero agradecer aos alunos também, né? É isso aí. Os alunos todos que estão aí assistindo, mandando um coraçãozinho. Obrigada. Sem vocês, nós não seríamos nada. Muito bom. É isso aí. E veja se você consegue estar conosco. No Congresso, dia 30 e 31 de julho. Tá bom. Vou querer... Aqui entrou uma ligação. A gente tem que desligar. Mas eu quero muito, tá? É nosso sonho. E participar um dia do festival de vocês aí. Nesse que vai ter dia 31 de julho, né? É 30 e 31 de julho, o Congresso. Tá? Se organiza para ir. Nossa, se pudesse vir a família toda, ia ser lindo, né? Mas aí, com a sua filha grávida, agora a gente não sabe. Ah, mas ela tem o meu lado, assim. Eu acho que ela vai acabar querendo ir, sim, tá? É bem aventureira. Ela é empreendedora. Também, também. Mas é corajosa. É bem forte. Corajosa. Sim. Tá bom. Vai ser uma alegria poder receber vocês e dar um abraço em todos. Obrigada. E se um dia vir em Cuiabá, já sabe, né? Mas, com certeza. Obrigada por tudo. Olha, parabéns pela garra, pela força. E sucesso a toda a família. Obrigada. Beijo grande, Rose. Obrigada.